Hoje é dia de resenha, convoca no Whatsapp, chama todas suas amigas Que hoje é dia de maldade, DJ Tézinho tá tocando e o paredo vai estralar Ela senta lá aqui que ela vê a tarada no meio do baile, ela já hipnotiza Bum, bum, taradinha, bum, bum, safadinha Bum, 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 safadinha Bum, 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 bum Bum, 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 bum